O meu nome é Morgana Marcon, sou diretora da Biblioteca Pública do Estado. O livro que marcou recentemente a minha vida é A Menina que Roubava Livros. Me chamou a atenção em meio de toda aquela tristeza, aquela guerra, aquela vontade de ler, de estar em contato com os livros. Para mim houve uma transformação muito importante de que a leitura realmente muda a vida das pessoas. Sou Ricardo Silvestrin, sou escritor, sou diretor de justiça do livro, sou músico. E o livro que mudou a minha vida é o livro Antologia Poética do Manuel Bandeira. Eu vi que a poesia era rock and roll, heavy metal no papel, então eu passei a escrever. TVE e FM Cultura na Feira do Livro. Apoio Cultural, Detran RS, em defesa da vida. E Banrisul, apoiando a cultura na Feira do Livro 2011. E Banrisul, apoiando a cultura na Feira do Livro 2011. E Banrisul, apoiando a cultura na Feira do Livro 2011.